Análise ergonômica do trabalho no setor de arquivamento de um tabelionário de notas. Estudo de caso. Autor, Érica Elizabeth de Souza Magalhães. Introdução. A extensa produção bibliográfica no campo da ergonomia mostra que a ergonomia é ponto fundamental para a produção de melhoria no campo de trabalho, contribuindo com a segurança e eficácia nos processos de trabalho e na qualidade de vida dos trabalhadores. Especificamente, o posto de trabalho precisa este estar adaptado para as características psicossociais do trabalhador. Este ambiente, quando não há um cuidado voltado para a prática das atividades e do trabalhador, pode trazer agravos à saúde física, mental e social. Para Alves e colaboradores, 2002, a análise das posturas assumida pelos trabalhadores coloca em evidência os componentes estáticos e dinâmicos, os quais, segundo a literatura, têm sido associados a vários problemas musculoesqueléticos, desencadeando queixa de dor, limitação de movimentos e prejuízos funcionários. Neste cenário, a análise aborda três importantes fatos. Análise da demanda, análise da tarefa e análise da atividade. Por consequente, traz a formulação do diagnóstico, bem como as recomendações ergonômicas. Diante deste fato, foi proposta a realização da análise ergonômica do trabalho no setor de arquivamento de um tabelionato de novo. Nesse setor, realiza a conversão de documentos físicos para formato digital. Os documentos são todos os documentos que adentram ao cartório, que são as procurações, inventários e escrituras. A demanda do trabalho no setor é bastante variável. Esse artigo tem como objetivo apresentar, através de um estúdio de casos, sobre uma avaliação ergonômica, a percepção do trabalhador após intervenções ergonômicas no posto de trabalho com relação às limitações laborais e de atividades diárias devido à queixa de dor no ombro direito. O método utilizado foram coleta de dados em logo por observação e entrevistas, registro de fotos e vídeos, aplicação da escala visual de dor EVA, aplicação da ferramenta RULA, revisão bibliográfica em bancos digitais. Palavras-chave utilizadas foram análise ergonômica do trabalho, ergonomia, lesões por esforço repetitivos, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, dor em ombro. O critério de inclusão estabelecido para o trabalho ter sido publicado nos últimos 12 anos, citar sobre análise ergonômica do trabalho em diversas áreas de atuação ocupacional e foram excluídos artigos com bibliografia precária e que o objetivo do estudo não fosse a ergonomia ocupacional. Os resultados obtidos foram os seguintes. A postura com maior queixa de dor aponta a postura na qual o trabalhador sustenta a flexão de ombro e extensão de cotovelo para posicionar o documento no scanner 1. A escala EVA teve o score de nota 10 no movimento sustentar a folha até que o scanner puxe a folha. A ferramenta RULA identificou um score 7 que para essa atividade deve ser introduzida em mudanças imediatamente. Então, vou mostrar aqui para vocês o posicionamento do trabalhador para fazer a digitalização dos documentos. O ciclo total deste trabalho durava em torno de aproximadamente 35 segundos, aonde que ele pega a folha, coloca a folha no scanner e espera para que o scanner puxa o documento e posiciona o documento digitalizado do seu lado esquerdo. E o movimento de sustentação da articulação do ON durava em torno de 2 a 3 segundos. Isso quando o documento era puxado pelo equipamento de primeira. Podia acontecer que o equipamento, de acordo com o trabalhador, engasgava essa folha, então demorava um pouquinho mais puxar esse documento. Então, essa sustentação de ombro ficava um pouquinho maior, aonde que o trabalhador apresentava a queixa. Grandiã, 2001, manter os ombros elevados é uma carga estática dolorosa. Os músculos trapézio e deltóide podem compensar o movimento e exercer uma força de contração muito grande, acarretando o surgimento de dores. A intervenção ergonômica ocorrida no momento desse surdo foi a substituição do scanner de mesa para o scanner suspenso, com o objetivo de minimizar os efeitos deletérios no ombro pela sustentação prolongada de ombro e cotovelo. A escala EVA teve obtenção após a intervenção de nota mínima. O resultado da ferramenta Hula obteve um score de 3 e 4, onde devem ser realizadas observações, pois mudanças podem ser necessárias. Não houve ainda uma postura aceitável pela ferramenta. A figura 2 nos mostra do scanner suspenso. Está delimitado por esse círculo vermelho. Então, o trabalhador, ele conseguia posicionar seu ombro, articulação do ombro, cotovelo a 90 graus, posicionava a folha abaixo do scanner e o scanner fazia a leitura, excluindo a sustentação da articulação desse ombro. Então, houve uma melhora significativa com relação à queixa de dor e desconforto nessa articulação de ombro. Conclusões. O estudo de caso demonstra como os problemas ergonômicos impactam a eficiência e conforto do trabalhador para exercer suas atividades laborais. A análise ergonômica se torna imprescindível para o estudo e o apontamento das mudanças necessárias no posto de trabalho. As intervenções apontadas e solicitadas na análise ergonômica não foram completamente desimplantadas até o momento, mas uma única ação da mudança do equipamento do trabalho foi suficiente para resgatar a autoestima do trabalhador e obter melhora da queixa de dor no ombro. Segue as referências bibliográficas. Meu contato através do e-mail é desousa.erica.com.br. Obrigada a todos pela atenção.